Jora, bonequinha. Tá bom, perfeito. Falando nisso, a Alane, que é uma das suas melhores amigas também, ela foi aclamada em Belém do Pará depois do BBB 24. A gente tem as imagens, elas são muito empaixadas. É essa. Meu Deus. Cara, espetacular. Essa terceira foto aqui me tira do eixo. Porque quantas vezes ela vai ter uma distensão, essa menina? Ela precisa se cuidar. Quantas vezes por dia ela não tá fazendo isso? Cara, calma, Alane. A gente já entendeu. Tá tudo certo, Alane. Fica bem. Fica bem. Mas, Pazin, a gente fez questão de trazer essa informação aí. Em primeiro lugar, pra realmente apontar. Essa recepção da Alane nos mostra que esse BBB foi muito diferente. Imagina só uma comoção dessa pra uma pessoa que nem foi tão popular assim no jogo. Muito impressionante, muito bacana. E uma outra questão que nos fez trazer isso é o quanto que o senhor perseguiu essa moça aqui no Central Esplécio. E olha só a resposta do público. Olha o datapovo aí. Tá vendo, Pazin? Tá vendo, cara? Quem manda no jogo é o Brasil. Não é você, Lucas Pazin. Primeiro que eu quero questionar uma coisa. Essas imagens são reais? Alguém tava nesse aeroporto? Não pegaram o público do Davi e jogaram a Alane lá? Tem certeza que... Anunciaram. Tá vindo aí o Davi com a Mani, pessoal. E aí chegou a Alane. Chegou a Alane. Não podia ter prometido uma grande artista de Belém. Falando, ah, fulana vai chegar. E aí chegou a Alane. E aí o povo gritou. Eu tenho minhas dúvidas. Mas quero dizer uma coisa aqui importantíssima. Aproveitar esse espaço. Tá? Eu e a Alane estamos num processo de amizade. De iniciar uma amizade. Tudo que aconteceu no programa ficou no programa. E agora a gente tá num processo de amizade. Eu vou te contar os bastidores disso. Por favor. Tá? Porque a Alane, ela saiu muito espertinha. A atrizona da temporada. Não, calma. Vou me controlar porque a gente tá num processo de amizade. A grande atriz, né? Talentosíssima dessa temporada. Amizade é sinceridade também. Amizade é sinceridade. Eu tô sendo sincero. Tô sendo sincero. Vai nessa. Vai nessa. Ela está com a mesma equipe que cuida de quem? Juliette. Anitta. Diaguinho. E grandes outros. Um grande profissional aí, o senhor Paulo Pimenta. Que cuida aí dessa galera. Paulo Pimenta. Dessa galera. Paulo Pimenta. E agora ele cuidava da assessoria dela. E eu falei. Já preciso te dizer uma coisa, Paulo. Falei muito mal dela. Falei muito mal dela. A gente precisa resolver essa situação. E aí parece que ele contou pra ela. E falou. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ficou no jogo. Vamos esquecer isso. E ela respondeu assim. E aí eles me mandaram até uma foto juntos. Os dois estavam no dia que eu estava conversando com o Paulo. Mandaram uma foto com um beijo. A Alane não mandou beijo. O Paulo estava me mandando beijo nessa foto. Mas a Alane estava ali. Estava participando. Né? A gente tem? A gente pode mostrar essa foto? A gente tem? Não. Melhor não? Não temos? Não sei. Não sei se temos. Temos. Já já a gente mostra que é uma foto exclusiva, né? É uma foto exclusiva. Não, eu já queria até pedir desculpa, Paulo Pimenta, se não fosse pra mostrar essa foto aqui. Devia ter me avisado antes. Porque eu trabalho com a ideia de que eu posso mostrar tudo. A não ser que a pessoa fale. Não pode. Né? Se não falou. Claro. Eu posso. Perfeito. E aí o Paulo Pimenta falou. Não, Lucas. A Alane é ótima. A Alane é... Aí, ó. Veja que o Paulo, queridíssimo. Sempre aí parceiro, legal. E a Alane... Veja só, Alane. Veja só, Alane. A Alane já subiu a cabeça. Porque enquanto ele está lhe mandando um beijo, ela está oferecendo a bochecha pra receber um beijo do senhor. Ó. Ela tá assim, ó. Entendeu? Ela quer que você tome a iniciativa dessa amizade, Lucas. Olha, não tinha visto essa foto dessa maneira. Vou dar um sorriso pra Alane aqui, então. E dizer que estamos aí, Alane. Espero que o Paulo consiga nos aproximar. Que a gente se encontre logo. Tire uma foto juntinhos. De rosto colado. E calha a boca desse povo todo que acha que a gente não se gosta. Que a gente se gosta muito, Alane. Porque eu torci muito, muito, pra você ser eliminada logo no BBB. Mas, hoje, torço muito pela sua carreira. E, cara, eu acho que de todo mundo desse BBB, a Alane é quem tem um potencial, falando aqui especificamente da carreira artística, assim. Eu acho que ela tem tudo pra bombar muito, cara. Porque ela mostrou no BBB que ela é uma ótima atriz. Ela, porra, as expressões, né? Tudo que ela fez lá foi muito interessante nesse sentido. E, com essa assessoria, e com o óbvio interesse da Globo, e com a comoção do público lá naquela chegada dela no aeroporto, eu acho que tá com a história feita pra ela bombar muito aí e se dar bem. Eu acho que tem um caminho interessante aí pra Alane. Ainda mais se ela fizer amizade, de fato, com o Lucas Pazin. Se ela conquistar esse coração gelado de Lucas Pazin. Depende de você. Pazin, eu vou chamar a Bárbara Sarine, mas antes, por favor, deixe um recado aí e se despeça dos seus fãs, que estavam saudosos da sua luminosa presença aqui no Central Esplécio. Eu deixo um beijo, digo que volto na segunda-feira. E queria pedir, já que a Bárbara Sarine vai passar por aqui, que não fiquem aí do lado da Alane, né? Que nem a Bárbara Sarine. E a Bárbara Sarine apoiou a Alane durante todo o BBB. Eu não consigo entender o que essa Bárbara Sarine viu na Alane. Então, já que ela vai ter o espaço dela de fala aqui, eu espero que ela não venha me defender, Alane, e me criticar aqui. Um beijo. Tchau. Que venha a Bárbara Sarine. Entra a Bárbara e fica o Pazin, porque a gente tem que falar de Davi com o Pazin ainda. Um dia, Bárbara. Obrigada, Chico. Eu gostei, porque assim eu ganhei o direito de resposta, né? Chora, bonequinho. Toma. Só isso. Tomou. Tomou. O Pazin e Bárbara, nós temos...